Olá, sou a professora Lucília Lopes e trouxe uma mulher muito especial hoje aqui para a gente. Segundo o levantamento da Unesco de 2012, Clarice Lispector é a escritora brasileira mais lida do mundo. Seus livros foram traduzidos para 32 idiomas e publicados em 40 países. E são tantas, Clarices! Alguns tentam definir seus escritos entre universos fantasiosos e reflexões do cotidiano. Mas talvez só tenha um caminho para se deixar levar pela sua escrita. Entrar em contato com ela, sem preconceitos, sem expectativas, apenas você, o silêncio e a sua leitura. Posso te ajudar? Estas minhas frases balbuciadas são feitas na hora mesma em que estão escritas e crepitam de tão novas e ainda verdes. Elas são o já. Quero a experiência de uma falta de construção, embora o meu texto seja todo atravessado de ponta a ponta por um frágil fio condutor. Qual? O do mergulho na matéria da palavra? O da paixão? A obra Água Viva foi publicada em 1973 e se trata de um texto com estrutura de poema em prosa. Clarice afirma que se trata de um improviso verbal, pois não está relacionada ao romance, nem ao conto, ou mesmo à poesia. Isso porque é um fluxo de ideias sobre a criação, com uma escrita fragmentada e sempre em busca de desvendar a própria linguagem. Em Água Viva, a autora leva ao extremo sua incessante procura pela união entre a arte escrita e a vida. Ela busca capturar um instante, inventar uma realidade, exercitando a escrita como recurso de compreensão do que não tem nome. E há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma em um dom. E se sente que é um dom porque se está se experimentando em fonte direta. A dádiva de, de repente, indubitável de existir milagrosamente e materialmente. Tudo ganha uma espécie de nimbo que não é imaginário. Vem do esplendor da irradiação matemática, das coisas e da lembrança de pessoas. Passa-se a sentir que tudo que existe, respira e exala um finíssimo esplendor de energia. A verdade do mundo, porém, é impalpável. Não é nem de longe o que mal imagino deve ser o estado de graça dos santos. Este estado jamais conheci e nem sequer consigo adivinhá-lo. É apenas a graça de uma pessoa comum que a torna de súbito real porque é comum e humana, irreconhecível. As descobertas, nesse sentido, são indizíveis e incomunicáveis e impensáveis. É por isso que, na graça, eu me mantive sentada, quieta, silenciosa e com nenhuma anunciação, não sendo, porém, precedida por anjos. Mas é como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. Essa felicidade eu quis tornar eterna por intermédio da objetivação da palavra. Fui logo depois procurar no dicionário a palavra beatitude, que detesto como palavra, e vi que quer dizer gozo da alma. Fala em felicidade tranquila. Eu chamaria, porém, de transporte ou de levitação. Também não gosto da continuação no dicionário que diz de quem se absorve em contemplação mística. Não é verdade. Eu não estava de modo algum em meditação. Não houve em mim nenhuma religiosidade. Tinha acabado de tomar café e estava simplesmente vivendo ali, sentada. Há quem diga que existe o antes e o depois de Clarice Lispector na literatura brasileira. Mas algo que ela nem poderia imaginar é que, além de todo o reconhecimento de sua obra, digamos de maneira clássica, também é uma das mais citadas em textos, frases, pensamentos e até conselhos na internet, atualmente. E isto acontece de diversas formas. Numa frase solta de algum texto, com palavras trocadas em forma de diva pop, ou até mesmo em formato de memes. E no universo rápido das redes sociais, que se alimentam de frases de impacto, não importa se a referência é real ou não. Fato é que apenas a imagem da autora já configura algo como sendo sábio, direto e de intensa reflexão. Uma frase famosa de Clarice, que aparece muito nas redes sociais, é a seguinte Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Esse trecho realmente é da autora e pode ser conhecido em seu contexto completo no livro Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro romance da escritora. Observe também outras frases famosas da escritora. Ainda bem que sempre existe outro dia e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. O medo sempre me guiou para o que eu quero, e por que eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo, e tudo que eu amo é arriscado. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas. Pois eu também sou o escuro da noite. Clarice Lispector conseguiu converter-se na mais universal das escritoras brasileiras ao nos ensinar que todos nós somos estrangeiros do mundo. Citamos o livro Perto do Coração Selvagem, O livro de estreia da escritora, que foi muito comemorado e elogiado por todos na época. E até hoje, ainda é referência entre os romances brasileiros. Esse livro foi elogiado pelos principais jornais do país, considerado um dos melhores momentos da nova literatura moderna, e acabou sendo premiado como o melhor romance de estreia pela Fundação Graça-Aranha em 1944. Confira um trecho e tire suas próprias conclusões. E um dia virá, sim, um dia virá em mim a capacidade tão vermelha e afirmativa quanto clara e suave. Um dia, o que eu fizer será cegamente, seguramente e inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão integralmente lançada no que fizer, que serei incapaz de falar. Sobretudo, um dia virá, em que todo o meu movimento será criação, nascimento. Eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim. Provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será sempre onde haja uma mulher com o meu princípio. Erguerei dentro de mim o que sou um dia. A um gesto meu, minhas vagas se levantarão poderosas. Água pura submergindo a dúvida, a consciência. Eu serei forte como a alma de um animal e quando eu falar, serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o passado corroendo o futuro. O que eu disser soará fatal e inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as dimensões. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante. Não instante por instante, sempre fundido, porque então viverei, só então viverei maior do que na infância. Serei brutal e mal feita como uma pedra. Serei leve e vaga, como que se sente e não se entende. Me ultrapassarei em ondas, ah, Deus, e que tudo venha e caia sobre mim, porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho. Clarice ultrapassou o ambiente da literatura e foi muito além. Em 2020, completaria 100 anos se Viva estivesse. E mesmo assim, se mostra atual e ainda capaz de estimular a nossa imaginação e reflexão com observações do mundo e de nós mesmos. Hoje em dia, não é tão complicado conseguir reportagens dos jornais antigos. Vamos pesquisar os jornais do passado e procurar uma crítica literária a respeito de Clarice Lispector? Depois, podemos escrever também a nossa impressão pessoal a respeito dos textos que vimos da autora. Que tal, hein? Lembrando que esse texto e recorte de jornal poderão ser em registro digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!